Hoje eu estou dizendo sim a nossa união, hoje eu estou dizendo sim a nossa felicidade, a nossa família, hoje eu estou dizendo sim, eu encontrei o amor da minha vida. E eu peço a Deus que abençoe essa união, que há tanto tempo a gente sonhava com isso, né? E ele fez muito mais do que a gente imaginava, então eu queria dizer que eu te amo muito e eu espero retribuir todo o amor e carinho que você tem por mim. Então hoje eu digo sim para o homem da minha vida. Marcos, agora é a sua vez. Foi seu livre e espontâneo desejo que você assinou o Parque Municipal diante das autoridades dos padrinhos e de seus pais para unir-se no casamento com a cara? Sim. Por que, Marcos? Marcos, desde o primeiro momento que eu vi, em 20 dias, tinha uma estreia, a perda do seu pai. E tinha uma pessoa que estava com boa. Deus tinha uma pessoa fisicamente, a minha vida, mas me deu outra. Alguém, qual que me ia fazer o homem mais feliz desse mundo? E mesmo com as minhas dificuldades, soube superá-las, minha mão de verdade, nunca esteja interessada absolutamente nada em simplesmente ser feliz e pensar no nosso amor. E é impossível escrever o tamanho que quem fala é uma interna apaixonada por alguém que me faz feliz, o homem mais fruto desse mundo. Tão bonitinhos, né? Eles merecem umas palmas. Aplausos